É PARA BOSSE! Bom dia meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Vamos que vamos Que carro é aquele ali? A Porsche Será que tem? É brother, bonitinha hein? Aqui tem a plaquinha de Macaré Terrinha na curva, terrinha na curva Coisa linda, cara Mais terrinha na curva galera, olha só, se vem de moto aqui Já Elvis Vamos passar o primeiro radar aqui, vamos acompanhar esse Porsche Coisa linda Vamos ver se tem uma esticadinha Logo menos, temos um radarzinho aí Será que não vai ter largadinha não? Tem muito carro ali Ele não vai acelerar É... não vai... É... não vai... É... não vai... Não vai ter largadinha Ah... 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 арälни Tem outro radar logo aí na frente Esse pedacinho aqui que teoricamente teria dado para dar uma esticada Será que é ali ele vai? Vamos ver É, não demos sorte galera Mas o Porsche é lindo, parabéns aí pro dono Foge das cores clássicas, né? Amarelo, preto, vermelho Ele é um cinza, um negócio meio diferente Vamos ver Ele tá indo pegar a BR Vamos até ali na frente, a gente tem um retorninho É para Porsche Aí Tiagão Tá dando pau em Fusca, brother O negócio é dar pau em Porsche Ah, meu Deus do céu Piada, piada, piada galera Só uma esticadinha, o cara nem tava acelerando Vamos retornar daqui Valeu, rolezinho Sem compromisso Sem compromisso, encontra uma Porsche É, é isso aí Valeu, até o próximo vídeo E aí 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 E aí